Sinceramente, na minha opinião, um dos maiores desafios durante a prospecção é você conseguir não perder o teu time de follow-up. O que isso quer dizer? O que você está falando, cara? Então, eu vou explicar três ferramentas que você pode usar dentro do Pipedrive para automatizar o teu processo de prospecção e, consequentemente, ganhar mais velocidade dentro do teu processo de geração de demanda. Cara, o que acontece? Quando a gente fala de criar um bom processo de prospecção ou criar um fluxo de cadência, o que eu estou te falando? Estou falando de você definir quais são as atividades que você vai executar ao longo do tempo para garantir que você tentou a quantidade de vezes necessária para fazer com que uma pessoa que hoje não está falando contigo passe a falar para fazer com que uma pessoa que não sabe que tem um problema desperte a necessidade dele e, finalmente, se torne uma oportunidade para, no final, virar uma venda. No passado, para você conseguir fazer essas automações, você precisava usar mais uma ferramenta. Ou usar um Mix Max, ou usar um Mi Time, ou usar um Ramper, ou usar um Reave para fazer esse processo de prospecção. O que acontece é que o Pipedrive incrementou uma série de novas funcionalidades dentro da parte de fluxo de automação e isso te permite prospectar dentro do Pipedrive. Eu testei essa ferramenta, eu queria te mostrar mais ou menos como funciona e como é que você leva isso para o teu negócio. Legal, eu quero te mostrar três funções muito legais que eu amo no Pipedrive para quem vai montar o processo de prospecção para te dar mais velocidade. A primeira função é você poder criar templates de e-mail. O que é um template de e-mail? É um e-mail que você coloca variáveis e te permite substituir automaticamente essas variáveis e ganhar mais tempo. Então, por exemplo, você vai fazer um e-mail de prospecção. Cara, Thiago, não sei o que eu escrevo no e-mail de prospecção. A gente tem um template de e-mail, meu time vai deixar o link aqui embaixo. Mas, por exemplo, aqui, uma introdução amigável. Então, como vai? Tudo bem? O que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui esse modelinho de e-mail e vou levar lá para o nosso template. Então, vem cá, joga para dentro. Aqui onde está o primeiro nome, como é que você vai botar essa variável aqui? Deleta esse cara. Está vendo aqui, em campos, você consegue definir campos. Os campos que você vai trazer podem ser campos relacionados à empresa, pode ser campos relacionados à pessoa, pode ser campos relacionados à organização ou relacionados ao negócio. Então, eu vou colocar aqui o nome da pessoa que você está falando. Você sempre está prospectando uma pessoa, não com uma empresa. Então, boto aqui o nome, tirar as aspas daqui. Olá, tudo bem? Eu sei que como um título profissional. Será que tem esse campo aqui que a gente pode usar? Sobre organização, cargo. Está vendo? Como um cargo, você é bastante ocupado, mas eu gostaria de ter uma breve conversa com você sobre e aí ter o produto e o nome da organização dele. Vou tirar a company, vou incluir o campo organização, nome da empresa. Queria que isso queira ajudar. Se 15 minutos do seu tempo não for muito, podemos agendar uma rápida conversa via Skype para tratar disso? Prontinho. E agora, Thiago, o que eu faço? Como é que eu salvo esse cara? Venho aqui em modelos, salvar como modelo. Então, o nome desse modelo é Introdução Amigável 1. Você tem a opção de sempre salvar como público ou como privado. A gente aconselha salvar como compartilhado, porque o teu time pode usar também. Salvei, o modelo está pronto. Primeira coisa que você precisa fazer. O que você vai fazer? Cria um modelo para cada um dos teus tipos de e-mail durante a tua prospecção. Aqui no template code e-mail vão ter vários exemplos que você pode usar. Então, aqui embaixo você vai achar o link, vai lá e baixa. Agora, eu vou criar uma automação para usar esse e-mail. Como é que a gente faz isso, gente? Vem aqui, clicando na setinha do lado do teu nome, vem Automatizações. O que você consegue fazer dentro de uma automatização? Você consegue criar vários fluxos de trabalho. Nessas automatizações, você pode criar fluxos para criar atividade, fluxo para enviar e-mail, fluxo para criar um novo negócio, fluxo para mandar uma mensagem por Slack. Aqui na Growth Machine, toda vez que uma nova venda é ganha, a gente manda uma mensagem dentro do nosso Slack. Fica, cai aqui nesse... A gente tem um canal aqui, vendas no Pipe Drive. Toda vez que uma venda cai... Está vendo? Olha quantas tem aqui. Olha, olha, olha. Todo o time fica sabendo que um novo cliente entrou para dentro da nossa estrutura. Então, todo dia dá uma pingadinha de novas. Hoje já caíram duas. Bacana. Então, voltando lá para o nosso processo de prospecção, eu vou adicionar um de enviar o e-mail. Cara, tem umas colinhas prontas aqui que deixa tudo muito mais fácil. O que eu te aconselho a fazer? Qual é a que eu vou fazer agora para o processo de prospecção? Criaram uma atividade e enviar o e-mail sempre que um novo negócio for adicionado. Então, eu vou... Qual a etapa? Eu vou pegar aqui a minha etapa de identificação, o SQL. Toda vez que um lead novo começa em prospecção, ele cai nessa etapa. Qual que é a atividade que eu vou criar? Eu vou escolher o tipo de atividade. A atividade é enviar um e-mail. Qual que é o tempo limite disso? No dia. Fuso horário São Paulo. Qual é o assunto da atividade? Automação e-mail. Beleza. Agora eu vou configurar o e-mail. Para quem que eu vou mandar? Para o criador do negócio ou para a pessoa de contato? Para a pessoa de contato daquela oportunidade. Dos modelos que eu tenho, qual modelo que eu vou usar? Lembra que eu criei uma introdução amigável 1? Está aqui. Vai usar abrir rastreamento? Nessa opção, ao abrir, eu posso tanto usar como um campo ou usar como uma opção de gatilho. Eu vou usar como um campo. E posso usar também a opção de rastreamento. Vou continuar. Adicionado apenas por mim. Adicionado por qualquer usuário. Por mim, vai ser só quando você criar. Se não, pode ser por qualquer usuário. E eu vou chamar de e-mail de introdução. Salvei. Já vai criar, editar, ativado. Toda vez que um novo negócio for criado, vai acontecer isso. Então, bora fazer um teste. Eu vou criar um novo negócio. Vou chamar de oportunidade de teste. Vou botar aqui o meu e-mail pessoal. E eu vou salvar. Quando vem com esse ícone, significava que não tinha nenhuma atividade criada. Agora, se eu clicar aqui, ele vai mostrar que tem o e-mail de automação e o e-mail de automação 2. Que serão enviados para o meu e-mail. Então, com isso, você ganhou, cara, horas do teu dia. Criei uma oportunidade e já disparo o processo de prospecção. Você poderia criar outros gatilhos e outras atividades a partir desses e-mails para automatizar todo o teu fluxo. Bora fazer um dia um webinar sobre isso, contando em detalhes isso, tá? Bacana, cara. Terceira coisa que eu gosto muito do Pipedrive. Quando eu vou aqui em ajustes, eu consigo criar campos personalizados. Como é que eu uso esses campos? Eu uso o meu processo de prospecção. Então, o que a empresa gostaria de ter como solução? Qual o objetivo? Qual é o problema atual? Ticket médio? Isso aqui garante que o meu time está fazendo um diagnóstico coerente com uma oportunidade nova que chega. Então, o que você pode fazer? Você pode criar diferentes campos para o teu processo estar registrado dentro da ferramenta. Agora, o que acontece? Aqui, em campos importantes, você consegue fazer uma associação do campo à etapa do negócio. Então, por exemplo, na primeira atividade que você está prospectando, talvez você só vá validar o poder e o orçamento. Mas lá no meio, antes de você mandar uma proposta, você vai validar quanto que essa empresa tem de budget. Ou você vai validar qual é o escopo da solução. O que você consegue fazer? Está vendo? Eu consigo associar uma etapa, uma pergunta a uma etapa. Então, essa pergunta só vai aparecer durante a conexão e durante as primeiras etapas do meu processo. Depois, não tem mais sentido acontecer. Eu aplico e eu configurei. O que eu estou falando para o Pipe Drive? Que eu quero que esse campo só apareça dentro da oportunidade a partir de uma determinada etapa do meu funil. E isso te garante que não fique poluído com muitas informações sem você preencher essas informações. Então, essas são as três principais funções que eu uso muito no Pipe Drive dentro do meu processo de prospecção. Então, está preparado para automatizar a tua prospecção, para levar a tua geração de demanda para o próximo nível? Comenta aqui embaixo. Me conta se foi útil para você. Eu aposto que você tem um amigo que precisa gerar mais demanda. Então, manda esse vídeo para ele. Compartilhe com a galera. A gente está com um programa de indicação dentro do nosso workshop Demanda Infinita, que vai rolar no dia 27 de novembro aberto. Vou deixar o link aqui embaixo. Tenho certeza que você tem um amigo teu que precisa aumentar vendas. Vai lá, se inscreve. Tem uma série de prêmios. Confere que isso pode mudar o teu jogo e o jogo de quem você indicar. Vamos para cima. Obrigado.